Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte deste programa, Deus abençoe o seu dia. Já estamos caminhando para o dia do Senhor, hoje sexta-feira. Muitos já se preparam para viver bem o seu final de semana em família. Quero fazer aqui uma observação. Este nosso programa em vídeo é exclusivo do canal. As rádios que compartilham o nosso programa devem fazê-lo através do áudio apenas que está disponível lá no Sundicloud, onde eles baixam para as rádios. Porque se você coloca na sua rádio o programa em vídeo, vai dar problema porque o YouTube vai nos notificar e nós não podemos aceitar. Então coloque em áudio, nas rádios, como está disponível na plataforma que vocês já têm o costume de acessar. Posto isto, retomamos a nossa meditação com o Fulton Shinn, na página 301. Vamos continuar mergulhando neste oásis de ajuda à nossa espiritualidade. E colaboram enormemente para que nós possamos realmente crescer como católicos, como cristãos. Eu acho que você tem esse desejo de aprimorar sempre mais a sua vida espiritual. Mesmo você que está acamado, canceroso, doente, está aí desenganado pelos médicos, mas não está desenganado por Deus, você também precisa desse crescimento. Mesmo nas nossas dores, nos grandes sofrimentos da vida, precisamos manter esse crescimento espiritual. A redenção do corpo místico de Cristo só pode ser completa quando nós, através da influência da graça, reproduzirmos a própria vida de Jesus na nossa. Em tudo, escreve São Paulo, somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. Isso está lá em 2 Coríntios 4, 8 a 10. Existe, portanto, uma identidade mística entre nós, entre Cristo e nós, para que, se morremos com Ele, se morremos com Ele, com Ele viveremos. Se soubermos perseverar com Ele, reinaremos. Segunda carta a Timóteo. Prolongamos a redenção de Cristo através de nossas próprias vidas e tornamos possível que a vida divina da cabeça deflua para o corpo místico, na medida em que estamos conformados à vida, morrendo para este mundo. Foi por isso que São Paulo disse aos romanos, oferecer-lhes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Portanto, a redenção é recíproca. Nosso Senhor não faz absolutamente tudo e nós nada. Não. Cristo fez sua parte e nós devemos fazer a nossa. A verdade encontra-se entre os dois extremos. Na filosofia oriental, geralmente, Deus realiza tudo e o homem nada. Em nosso humanismo do Ocidente moderno, tudo é feito pelo homem. Deus não tem parte. Veja os contraditórios. O cristianismo revela que somos chamados, de alguma maneira, a prolongar a vida, a morte e a ressurreição de Cristo nas nossas vidas, em razão de nossa solidariedade para com Ele. É evidente, então, que só a fé na redenção de Nosso Senhor não basta para nos salvar. Não se salva somente pela fé. A fé é importante porque marca a nossa disposição primeira para a salvação. Mas a fé, sem boas obras, ela é morta. O homem deve compreender aos primeiros passos que Deus deu, para os quais Deus lhe justifica, obrigando-lhe a fazer boas obras em nome do Senhor. A morte de Jesus Cristo na cruz, em lugar de nos dispensar da morte, obriga-nos a segui-lo. Como salienta em um capítulo anterior, não devemos simplesmente reproduzir o exemplo de Cristo, como poderíamos fazer com o exemplo de um grande homem, pois isso tocaria apenas a superfície da alma. Devemos, antes, revestir-nos de Cristo e estar possuídos do seu Espírito, pois que esta mente esteja em vós, que também estava em Cristo Jesus. Sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Com efeito, à medida que em nós crescem os sofrimentos de Cristo, cresce também por Cristo as nossas consolações. O que Ele quer dizer aqui em resumo para nós? Que o corpo místico de Cristo é a igreja. Nele nós estamos inseridos pelo batismo. E esse corpo místico de Cristo, no qual nós estamos, espera de nós prolongarmos com a nossa vida os exemplos de Cristo em nós. As atitudes de Jesus, elas devem ser as atitudes dos cristãos. Nesse mundo pagão, esquisito, vocês viram aqui a palavra dele muito certa, eu não posso pensar, não, Deus fez tudo, é Deus que me salva. Ou o contrário, não, não preciso de Deus, tudo é eu que resolvo. Nós temos que ficar no meio termo. Cristo fez a sua parte, foi trazer o amor do Pai a nós para nos redimir do pecado. Eu faço a minha parte na obediência a Ele, procurando repetir com a minha vida os sinais que Jesus realizou neste mundo. Solidariedade, amor, perdão, busca da graça, tudo isso nós devemos ter em conta com grande amor em nós, como tarefa. Nós somos convocados todos a reproduzir na nossa vida os sinais de Jesus. Não importa quem, seja o político, seja o juiz, o desembargador, o médico, o simples operário, o autônomo, o fazendeiro, a criança, o jovem, o idoso, todos nós, como católicos, como cristãos, os sacerdotes, os bispos devem favorecer que suas vidas sejam sinais eloquentes da vida de Cristo em nós. É o testemunho. Ontem mesmo eu falava para dois católicos que estão entrando na política. O que eu achava? Claro que o católico deve assumir as realidades temporais e dentro delas testemunhar o amor de Cristo. Eu disse, se vocês têm o propósito de serem justos, honestos, não roubar, não desviar dinheiro, vá, entre. Do contrário, não. Se você é fraco, se você tem tendência a suborno, essas coisas, então não entre. Nós temos que ter muito cuidado com o lugar que a gente vai pisar. Se você não é preparado para ser político, que não entra nisso. Se você tem defeitos, você tem manias de corrupção, não entre no lugar que isso vai facilitar a sua morte espiritual. Que Deus nos livre de negarmos o amor de Jesus em nossas vidas. Amém. A palavra de Deus para nós nesta manhã é o versículo 27 de João 10. A palavra de Jesus. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O que esse versículo representa para você? O que ele significa para você? Que esta palavra pode melhorar dentro do seu coração? Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É um versículo apenas. Mas é extremamente profundo. Se você quiser aprofundar mais, pegue a sua Bíblia e leia todo o capítulo 10 o capítulo do bom pastor de João. É importante ter presente que nós somos ovelhas. Ovelhas de nosso Senhor, ovelhas de Cristo. A ovelha é obediente, a ovelha escuta a voz do pastor e o segue. e não escuta a voz do mal pastor. Quantos católicos estão aí buscando coisas obscuras na internet, indo atrás de líderes religiosos estranhos, buscando práticas religiosas espúrias, erróneas, indo atrás de falsos profetas. nós temos que ter cuidado. Há muita gente falando e muita gente que não fala de salvação, que não nos ajuda no caminho para Deus, no caminho para a santidade. Então, muito cuidado. Todo cuidado é pouco. zele pela sua alma, fazendo a sua confissão frequente, participando da missa aos domingos, da condição durante a semana, ótimo, mas a missa dominical, não deixe que a sua chacra, a sua fazenda, e os seus trabalhos, tire você da missa aos domingos, que é tão fácil você não ir à missa. Tantas desculpas. E se você falta à missa hoje, no próximo domingo você vai ter mais facilidade para faltar e de repente você vai descobrir que tem anos que você não vai mais à igreja. Você se tornou um católico medíocre, fechado, mentiroso e não abre o seu coração a Deus. Você não guardar os mandamentos, você está mentindo para quem? Para você mesmo. nós precisamos melhorar a nossa igreja. A igreja não está bem. A igreja não está bem. Por que não está bem? Por causa dos seus filhos. Seus filhos sacerdotes, seus filhos diáconos, seus filhos leigos, religiosos. A gente precisa retomar a nossa responsabilidade na nossa igreja e não deixar que o diabo escame a igreja com a sua inchó, nos fazendo sofrer e nos levando a essa derrota espiritual. Deus nos livre de todo mal. Amém. Pai Santo, Eterno Deus, Deus de bondade e misericórdia, abençoa o ouvinte que pediu a nossa oração, curando-lhe as dores, as feridas e os sofrimentos. E o Santíssimo Deus do céu, derrame sobre o seu coração, dileto ouvinte, a cura libertadora de todos os males do seu corpo e da sua alma. O bom Deus te visite e te santifique nesta manhã e sempre. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha, meu prezado ouvinte, uma boa sexta-feira, não deixe fazer uma penitência e rezar pelo nosso programa. Até a noite, às 21 horas, aqui no canal, com o programa Oração da Manhã. Da noite, melhor. e aí,